Música Minha cama está tão fria sem você Meu corpo já não sabe o que fazer Eu vou pra você, mas a me fechar Eu aprendi a desgostar de ti Sentimento há de amor A Deus a quem é bom Eu já sou um herê Ajuda a cantor hoje, viu? E agora vem E você mentira E você mentira E agora vem E agora vem E agora vem E agora vem Você só me sou Eu tenho meu amor Eu sou o meu Deus E agora vem E agora vem E agora vem Eu tenho meu amor Eu tenho meu amor Eu tenho meu amor A CIDADE NO BRASIL 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 Mas eu vou que o mar pra se navegar Não case-se comigo numa noite Ou na manhã de um domingo Diga assim! Não case-se comigo na igreja No papel, vestido branco como o quê Eu te ouvi! Não case-se comigo na igreja Não case-se comigo numa noite Ou na manhã de um domingo Diga assim! Não case-se comigo na igreja Não case-se comigo na igreja No papel, vestido branco como o quê Eu te ouvi! Não case-se comigo na igreja 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 Te amo Minha caramidade É você Eu adoro Brinquem até comigo Não te perdi Porque te amo Minha prazer em ver você Diz que não vai dar Amor Descrito em você Diz que não vai dar Amor Teu coração encerra Diz que não vai dar Diz que não sei que eu vou comer Diz que eu perdi Diz que eu perdi Diz que eu nem consegui Alcançar Diz que não vai dar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL